Fala galera, seguimos aqui nesse segundo dia de Intime Expo 2024, a feira está maravilhosa, está incrível, você que não veio perdeu muita coisa incrível, inclusive a chance de encontrar ela, para mim, para mim de verdade, como eu conheço várias, eu preciso dizer dessa forma, uma das maiores domes do Brasil, do mundo e claro, em breve de Marte, graças a Elon Musk que está monitorando a Michelle e com toda certeza ela está mais do que preparada para ir para Marte, por quê? A gente não sabe o que iremos encontrar lá, então já pensou, chega lá e o ZT tem um bagulho desse aqui? A gente vem preparada, né gente? Olha o presente que eu acabei de ganhar aqui na feira. Olha esse neném, não, ela está tratando como se fosse um neném mesmo. É um bebê, gente, e eu vou usar, hein? É um bebê e ele vai crescer mais, é isso? Se der só na minha mão, cresce. Eita! Michelle, maravilhosa, que honra te reencontrar, meu amor. A gente estava com o quê? Dois anos que a gente não se vê, a última vez foi, não foi nem no Dominantrix, foi aqui na feira. Foi aqui, eu também estava com o Hotsford. Porque em 2021, 2022 você não veio e ano passado eu não vim, então não sei se você estava aqui também, ano passado eu também não vim. Às vezes combinou que você encontrou. A gente combinou. É o universo, é o destino. Não tem jeito, né? Mim, mais uma edição da Intime e você como sempre causando, você sempre maravilhosa. Inclusive o seu crachazinho caiu aqui. Segura, escrava. Ela está com o escravinho dela aqui hoje. Como é que está sendo para você mais essa edição, meu amor? Estou achando maravilhoso, muita gente bem vestida, uns estandes super diferentes, com bastante novidade, coisas diferentes, de tamanhos incríveis. De tamanhos incríveis. E assim, é surreal, gente. Está cada vez melhor. O mundo do fetiche, ele está realmente invadindo, o pessoal está mais aberto, mais curioso. Está linda a feira, venham. Só isso que eu falo, venham, venham prestigiar o evento, venham conhecer os estandes, conhecer o pessoal daqui que está babado. Está maravilhoso. Inclusive, isso aqui é uma parada que, tipo, muita gente teve muita dificuldade durante a pandemia de encontrar. Sim. Porque viam algumas influenciadoras de fora do Brasil brincando com isso aqui. Gente, onde está, onde está? Quando acharam, estava tudo em dólar, estava tudo em euro. Algumas conseguiram comprar, algumas tinham algumas amizades. Tipo, vai, traz para mim, que é melhor e tudo. E agora, está tendo a oportunidade de encontrar aqui na feira. Esse aqui é o da Red Panda, eles me deram de presente. E, gente, olha isso aqui. Cada vez mais a gente consegue diversidade de brinquedos diferentes, de tamanhos diferentes, infláveis, texturas. Apesar dele ser grandão, olha como ele é macio. Você é a prova, Casper? Você é a prova? Ó, vamos medir aqui na cabeça dele. Vem cá. Vamos medir. Nossa, quase chega na ponta aqui. Que isso, cara? Cada vez mais. O Brasil está evoluindo muito na questão do fetiche, na questão dos brinquedos sexuais. Tudo. Está tudo melhor, tudo maravilhoso. É um parquinho de diversão. Inclusive, eu entrevistei um pessoal aqui, vou até falar, da Miami, que a menina falou, cara, a gente criou um aplicativo, que se o seu parceiro estiver fora do Brasil, vocês conseguem brincar um com o outro. Exato. Cara, eu falei, como vocês querem um aplicativo? Eu falei, é simples. Bota lá um acessóriozinho, usa o aplicativo e vai se divertir. Está no trânsito, entendiado, liga para o Love. Ô, aperta, liga o aplicativo aí. Brinquedinho à distância. Entendeu? É isso. E fora também os famosos discretinhos, forma de pincel, forma de batom. Coelhinho, golfinho, ovinho. Muita gente tem propriedade para falar sobre isso, mas essa mulher aqui... Temos tudo. Gente, o importante é gozar. É se satisfazer. Não se neguem prazer. A vida curta. Tem que aproveitar, tem que ousar. E mais importante de tudo, tem que gozar mesmo. Mi, a gente muito está falando aqui do que ainda em 2024 tem muito tabu, tem muito preconceito. Mas eu gostaria também que você, você com toda a sua experiência, várias premiações e tudo mais, uma das mais requisitadas do país que eu sei disso, que conselho você daria para aquelas pessoas que têm vontade de entrar para o universo do BDSM, mas fica com um certo receio, ou que de repente teve alguma experiência ruim e acaba julgando todas as domes. O que você poderia falar para essa galera nesse momento que as coisas estão cada vez mais evoluindo? Bom, primeiro estudo. Ouse, aproveite e se arrisque. Eu costumo falar uma coisa que é assim, nem toda dominadora é para todo escravo e nem todo escravo é para toda dominadora. As pessoas são singulares. As pessoas são diferentes, elas têm personalidades diferentes. Então, continua, não desiste. Não é porque você teve uma experiência ruim que você vai deixar de fazer. Procure pessoas, crie contato, vá para festas, para eventos, estude sobre o assunto, se aprofunde. É importante. Uma hora você vai achar alguém que é compatível, que tem química com você e que vai valer a pena, né? Porque as pessoas são singulares. Uma experiência ruim é uma experiência ruim. Isola, esquece. Não desiste. E moralidade, isso é coisa do passado, gente. Passou. A vida é muito curta, gente. Aproveita. Está com vontade? Faz. Ninguém paga as tuas contas e a terra vai comer. Então, deixa outras pessoas comerem. Exatamente. É que realmente ainda me faltou, me falta um pouquinho mais de tempo, né? Na agenda, que é bem corrido. E também essa mulher que para ter um espaço na agenda dela também é terrível. É terrível, porque eu sei que é lotada a sua agenda, né, gata? Mas assim, eu já falei para ela que eu ainda vou marcar umas... Lógico que eu vou. Eu vou lá conhecer umas morra dela e aí vocês já sabem, né? A partir do momento que eu colocar os meus pés lá, a única coisa que eu vou mandar vai ser na parte de entrevistá-la ali dentro, para ela poder apresentar o espaço dela e vocês também poder conhecerem o espaço. Quem sabe a gente apronta uma coisinha lá para eles verem, né? Você acha que eu não sei que você vai fazer isso, biché? Ami, quanto tempo faz que você não sonha em aprontar comigo, gata? Eu acho. Tem uma jaula lá esperando você. Eu sei que tem. Eu fico vendo aquela jaula e falo, mano, o dia que eu for lá, eu vou fazer entrevista lá dentro. Ela sentadinha, só o microfone assim para cima, assim, ó. E ela fala... A gente amarra o microfone na mão dele, assim, e deixa imobilizadinho no chão. Maravilhosa, cara. E de verdade é sempre uma honra te encontrar. Estava com muita saudade de você e também do seu escravo, seu fiel escudeiro que está sempre junto, né? Está elegante. Está muito elegante. Você está louco. Eu gostei da roupa. Eu, de verdade, usarei essa roupa para ir comprar um pastel na feira de domingo, um calde cana. De verdade. Muito top. Aproveita, passa os seus contatos para a galera poder seguir e, obviamente, marcar as sessões incríveis que você proporciona para a gente. Gente, muito fácil. É só colocar no Google, Madame Fermans. Vai sair todas as minhas plataformas, produz o conteúdo para o mundo inteiro. Coisas bem específicas, voltada para a fetiche e BDSM, tá? Rede Social, Madame Fermans ou Michelle Fermans. Me procurem, que eu sei muito bem cuidar de vocês. E olha que sabe, viu, Brasil? Olha que eu sei. E olha que sabe, eu já conheço o trabalho dessa mulher há anos e nunca ouvi uma reclamação do trabalho dela. Ela é outra coisa. Meu amor, mais uma vez, obrigado por essa honra. Eu agradeço. Parabéns por todo o trabalho, pela história. Que Deus continue e te abençoe sempre. E cada vez que a gente se encontrar, você esteja ainda maior e sabe o que precisar. O canal está mais do que de portas abertas, viu, meu amor? Muito obrigada, viu? Sempre um prazer te encontrar e vou aguardar a visita. Vamos marcar essa visita. Já sabe, né? Sigam a mim aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau! 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 Tchau!